Boa tarde, meus alunos e amados do quarto ano. E aí, estão estudando mesmo? Quero aqui agradecer o retorno das atividades, viu? Uma mais perfeita que a outra. Usaram, usaram aí as imaginações e realmente estão me dando esse retorno prazeroso. E nossa aula de hoje? Qual é a nossa aula de hoje? Religião. Então, na aula de religião da aula passada, a gente estudou sobre quem? Sobre Zaqueu. Até a tia cantou, né? Aquela música linda. A música é linda. Agora já a tia cantando é outra história. Mas vamos lá. Fazer aí uma rápida correção da atividade da página 69. Letra A, porque nós vamos aí. Encontre no diagrama as palavras e complete as frases corretamente. Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. Letra B, ali morava... Quem foi que Jesus subiu na árvore? Zaqueu. Um homem rico que era... O que que o Zaqueu era? Chefe. Dos cobradores de quê? Impostos. Pronto. Vamos pra letra C. Ele não conseguia ver Jesus por causa da... Multidão. Tinha muita gente. E porque ele era baixo. Isso mesmo. Então, essas palavras que vocês completaram a frase, vocês irão procurar no diagrama. Quais são as palavras? Jericó, Zaqueu, Chefe, Impostos, Multidão e baixo. Seis palavras. Procuraram? Deu certo, né? Segunda questão. Pinte onde subiu o homem para conseguir ver Jesus. Foi no teto? Não. Foi numa montanha? Onde foi? A árvore. Vamos aí pintar a árvore e deixar ela bem bonitinha. Escreva a terceira questão no quadro. O que disse Jesus ali ao chegar, ao olhar para cima? Foi o que ele disse? Zaqueu, desça, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. E isso foi quando ele olhou para cima, que viu Zaqueu, essa foi a frase que ele usou. Quarta questão, você vai circular o sentimento que Zaqueu sentiu ao receber Jesus. Qual foi? Como foi que Zaqueu ficou? Alegre. Então, vai lá, alegria. Vai lá e circula, ok? E na página 70, nós temos aí a quinta questão, que é para fazer uma numeração da primeira sequência dentro do quadrinho. Qual foi a ordem que vocês encontraram? Isso mesmo. Três, dois, um. Essa foi a sequência. Três, dois, um. Essa é a sequência da página 70. E hoje nós vamos para mais uma aula. Hoje, 18. Queremos nós acreditar que já estamos começando a encerrar nossas aulas remotas. E na próxima semana já estaremos presenciais. Se assim Deus nos permitir, né? Então, vamos hoje falar sobre o quê? O amor. Quando a gente fala de amor. Quando a gente fala que ama alguém. Essa frase aí é o quê? Muito usada, né? Então, está aqui o símbolo do amor. Coraçãozinho vermelhinho. Coração, amamos. Esse é o sentimento que a gente vai falar hoje. O amor é uma palavra muito conhecida. Todo mundo diz que ama alguém e se sente amado também. Mas, é preciso ter cuidado para não confundir o verdadeiro sentimento dessa palavra. O sentido dessa palavra aí vai mais profundo. Não é só eu dizer eu te amo. Ah, eu te amo. Não é simples assim. Nós temos aí um conjunto de ações que vai nos mostrar o que é o verdadeiro significado da palavra amar. Quais são eles? Amar alguém exige paciência, respeito, carinho, confiança e perdão. Para que seja verdadeiro esse sentimento. Olha aí. Será que nós temos tudo isso com aquelas pessoas que a gente diz que ama? Devemos rever nossos conceitos, né? Com certeza. Jesus foi aquele que melhor mostrou o verdadeiro significado do amor. Jesus andou por muitas cidades e aldeias. Conhecendo muita gente, vendo o sofrimento do povo. Ele curou muitos. Ensinou sobre o amor, paz e alegria. Nós já estamos vendo aqui que Jesus, a gente já até viu, que Jesus é o nosso maior exemplo de quê? De amor. Uma vez o Senhor disse, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Olha aí como ele nos amava, assim como Deus, o Pai dele ali, o amor, assim também. Ele nos diz que nos ama. Perseverai no amor, Jesus queria que todos tivessem certeza do seu amor. E quando ele disse, perseverai, é o mesmo que dizer, não desista do amor de Cristo. Depois, Jesus continuou falando sobre o amor. Ele deu uma nova ordem, uma lei ou mandamento. Este é o meu mandamento, amai-vos aos outros como eu vos amei. Então, o que Jesus está aí nos ensinando? Amar. Amar como? Amar como ele nos amou. Ele nos amou pela metade? Não. Ele nos amou, ele amou só quem era bom? Não. Ele amou só quem tinha muitas qualidades? Claro que não. Então, nós devemos amar como Cristo nos amou. Como foi que ele nos amou? Ele nos amou tanto que ele se entregou, ele foi morto, ele foi crucificado por amor a mim e a vocês. Então, ele vem nos ensinar que o amor é o caminho a seguir. Sendo que, quando a gente diz que ama, não é simplesmente, tchau, te amo. Não é assim. Não é essa coisa vaga. Temos que ter o quê? Um conjunto. Ser carinhoso. Ser respeitador. Ser o quê mais? Paciente. E confiar na pessoa. E, acima de tudo, perdão. Temos que estar constantemente perdoando, mostrando que o perdão é um dos itens que mostra que a gente ama. Não é? Porque todo mundo, sabemos que todo mundo tem defeitos, tem dificuldades, tem imperfeições. Mas, quando a gente ama, a gente entende, valoriza e perdoa, dando carinho, confiança e respeitando acima de tudo. Não é assim? Então, essa aqui é um pouquinho sobre o amor. E, acima de tudo, temos que entender que foi isso que Jesus nos ensinou. Que devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Né? Então, a tia vai ficando por aqui, colocando pra vocês a atividade das 73 e 74. 73, 74, 75, que são aí algumas formas de praticar o amor. Se você já faz isso, não terá nenhuma dificuldade. Tá certo? Porque o que nós somos? Pessoas amorosas, cuidadosas, respeitadoras. Somos ou não somos? Somos. Tá certo? E a tia quer, desde já, dizer que quando vir até a aula presencial, será que a tia vai estar lá com vocês? Eita, o segredo aí que a gente não vai contar agora. Mas vamos orar ao Senhor que dê certo e que logo, logo, toda essa pandemia venha passar e que juntos vamos vencer e contar toda essa história pros nossos filhos, pros nossos netos, pros nossos futuros familiares, né? Um beijo, que Deus abençoe cada um.